E aí pessoal, tranquilo? Vem cá, você já parou pra se perguntar quanto custa você comprar um PC Gamer, um PC Gamer dos sonhos, né, em outro país? É exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui com algumas pesquisas que eu fiz, com alguns dados que eu puxei aqui também, quanto custa você comprar um PC Gamer, né, um PC Gamer dos sonhos que atenda todo mundo aí, sem exceção, nos Estados Unidos, que é um país que todo mundo conhece, é o país norte-americano, provavelmente todo mundo já conhece. Então a gente vai conferir quanto custa, se você nascesse lá e você trabalhasse lá, quanto custa um PC Gamer que você pode fazer qualquer coisa que você quiser, como jogar, fazer stream, editar vídeo até não poder mais, com alta velocidade, e a gente vai ver quanto custa um PC desse. E por que eu tô trazendo esse vídeo aqui? Porque há 2, 3 dias atrás a gente trouxe um vídeo aqui no nosso canal, falando o quanto tá complicado comprar um PC Gamer aqui no Brasil com a alta do dólar e tudo mais, com imposto, etc, tem várias taxas. Então o PC Gamer aqui no Brasil hoje, desde o básico até um PC normal pra jogos, tá muito caro, 3 mil reais, 4 mil, 4 mil e 500, então é um preço inacessível pra grande maioria do pessoal aqui. Só que, será que é inacessível pro pessoal dos Estados Unidos também? Sei lá, né? E nesse vídeo eu quero ir mais fundo ainda. Será que nós conseguimos montar um PC Gamer com o salário mínimo dos Estados Unidos? E também nós iremos discutir um pouco sobre isso. Vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem, segura na cadeira aí, porque com certeza você vai gostar demais desse vídeo. Mas antes, claro, peça o like aí embaixo, porque esse vídeo vai estar muito legal, te garanto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra mais vídeos como esse, você vai gostar demais do conteúdo também. E se você quiser saber montar o seu próprio computador sem a ajuda de ninguém, obviamente apenas com a minha, eu tenho um curso completo de montagem de computadores, onde vários alunos que já fizeram o curso podem te ajudar também, e eu te auxiliar nesse caminho com várias aulas completas. Vamos lá pro vídeo e espero que vocês gostem. Salário mínimo dos Estados Unidos, será que dá pra montar alguma coisa legal ou não? Vamos lá! Ok, então PC Gamer dos Estados Unidos, quanto custa isso aí? Pra gente poder, né, pra gente ter um começo sobre isso, a gente tem que ver quanto custa, quanto paga, na verdade, a hora do salário mínimo nos Estados Unidos. Aí se você pesquisar aqui no Google, pessoal, como eu pesquisei aqui, salário dos Estados Unidos, a gente vai ver esses 7,25 dólares por hora. Essa base aqui, esses dados, foram de 2019. Então, no caso, o americano, né, a pessoa que mora lá nos Estados Unidos, ela ganha 7,25 dólares por hora trabalhada. Só que tem um porém, isso daqui é a média, certo? Isso aqui é a média. Tem pessoas que ganham menos do que isso, tem pessoas que ganham um pouco mais do que isso, certo? Tem pessoas que ganham 15, 20, 30, 40 dólares por hora trabalhada. Mas depende aí de cargo pra cargo. Mas a média mesmo é de 5 a 7 dólares mais ou menos. Isso aqui é de 2019, então provavelmente teve algum reajuste ou algo do tipo que começou a ganhar um pouco mais, mas enfim, vamos trabalhar com o ano passado mesmo, tá? 7,25 dólares. Então vamos começar aqui vendo essa planilha maravilhosa que eu fiz aqui, super profissional, só que não. Olha só, do lado aqui eu coloquei uma tabela do salário médio pesquisado ali por hora, que é 7,25 dólares. Então vamos supor que o americano trabalhasse, não é bem assim, eu acho que lá, né? Mas vamos supor que o americano trabalhasse 8 horas por dia, que é exatamente igual o brasileiro trabalha, e 23 dias no mês, que no caso tiramos fim de semana. Então por dia ele ganharia 58 dólares, e no mês ele tiraria 1.334 dólares. Se ele trabalhasse exatamente isso, ganhando 7 dólares. Só que assim, eu vi muitos relatos, pessoal, muitos relatos, muitos vídeos, e muitos sites falando disso também, que dificilmente, dificilmente, né? Se você trabalhar, se tiver uma renda extra, algo do tipo assim, pelo menos uns dois trabalhos, você consegue menos de 2 mil dólares. Ou seja, é mais fácil você conseguir mais do que isso aqui, né? Mais do que isso aqui. Mas mesmo assim, mesmo sendo um salário realista de 2 mil dólares por mês aqui, a gente vai trabalhar, olha só, a gente vai trabalhar com o salário mínimo, que foi isso aqui que a gente viu. Foi essa conta que a gente fez. Então 1.334 dólares. Será que tem como montar um PC com o salário mínimo do mínimo dos Estados Unidos? Vamos lá, dá uma olhada nisso. Ok, Bruno, e como é que você vai pesquisar aí, se você não está nos Estados Unidos, né? Nós temos um site aqui muito bem conceituado pelos norte-americanos, que é o tal do Newegg, né? Um site de informática. Obviamente que isso aqui não é patrocínio, com tudo de graça pra vocês aí. Então esse site aqui a gente vai dar uma olhada em um orçamento de um PC gamer dos sonhos, aqui. Então pra começar aqui nosso orçamento de um PC legal, né? Pra você poder comprar e rodar qualquer jogo que você quiser, rodar jogos em 4K e qualquer coisa do tipo, vamos começar com o processador. O processador que eu escolhi aqui pra esse orçamento de PC dos Estados Unidos é o Ryzen 7 3700X. Esse processador tem 8 núcleos, 16 threads, é um ótimo processador, assim, um baita CPU, e está custando 279 dólares. Então vamos lá na planilha colocar esse preço. Então ok, 279 dólares. A placa-mãe que a gente vai utilizar aqui nesse PC, né? Nesse suposto computador, é uma X470. Não é a top de linha, mas você não precisa mais do que isso, né? De verdade mesmo, essa aqui com certeza vai te suprir, tanto em relação ao overclock como suporte, até pra nova geração. Então a placa-mãe é, sim, uma baita placa-mãe, e com certeza tem todos os recursos necessários pra você ter um excelente desempenho. Então, 214 dólares essa placa-mãe aqui, uma X470. Vamos colocar na nossa planilha também. Para a memória RAM, vamos optar também uma memória RAM padrão alto, digamos assim, né? Uma Delta R da T-Force Team Group, né? Ela tem ali, de capacidade, a gente escolheu 16 GB, ou seja, 2x8 GB, que está custando 72 dólares e também tem RGB. E outra coisa também é que essa memória RAM tem uma frequência de 3200 MHz. Uma frequência bem ok, super aceitável pra um PC de alta performance. Então, 73 dólares, 16 GB de memória RAM. Vamos dar uma olhada aqui na planilha. A placa de vídeo que a gente vai escolher, pessoal, olha só isso aqui. Vai ser uma RTX 2070 normal, né? Nada de super, mas é uma RTX 2070. Você consegue rodar jogos em 4K ou em Full HD Ultra, tanto faz. Enfim, é uma baita placa de vídeo. Tem ali 8 GB de memória e tudo mais, GDR6, super veloz. E também tem uma capacidade muito interessante pra você poder armazenar os seus gráficos. Está custando nada mais ou nada menos do que 420 dólares. E sobre o frete, a gente vai dar uma olhada nisso depois, tá? Fiquem tranquilos. Pro armazenamento, a gente pode optar aqui pro armazenamento... Aqui dá pra escolher isso, né? Um armazenamento pra você poder armazenar seus jogos. E um armazenamento pra você poder colocar seu Windows, seus programas de edição, programas de imagem e tudo mais, tá? Então a gente vai escolher aqui um C-Gate Barracuda de 2 TB, de 7200 RPM. Um byte HD também, de 2 TB, custando 54 dólares. E é claro que o SSD, obviamente, vai entrar nessa lista. Peguei um SSD de 1 TB aqui. Claro, o SSD de 1 TB você dá pra fazer muita coisa. Até pra colocar jogos, os jogos mais favoritos que você tem, você pode colocar pra poder abrir mais rápido. Olha aí, hein? Aquele jogo que você tá jogando muito ali, você pode colocar no SSD. Aí abre mais rápido e não fica demorando muito, né? Então o de 1 TB tá custando 100 dólares aqui no nosso SSD. A fonte de alimentação pra nós suprimos toda a necessidade de alimentação, né? De energia no nosso computador. E com segurança, obviamente, uma EVGA de 650 watts com 80 Plus Bronze aqui é o ideal, né? Você não precisa mais do que isso. E claro, se você optar por mais do que isso, você pode até fazer upgrades no teu computador, caso você queira uma RTX 2080, etc. Então 650 watts é o ideal aí, bem justo pra esse PC, tá? Então 79 dólares, a gente vai arredondar pra 80 dólares pra não ter dúvidas nenhuma. Ah, Bruno, mas então o gabinete deve ser meio michuruca, né? Sei lá, vai que você escolheu um gabinete aí só pra baratear o gabinete... Não, vamos escolher um gabinete muito interessante da Rosewill. Eu acho que é isso que fala, eu não sei, sei lá. É uma marca provavelmente da norte-americana, né? Que aqui não tem no Brasil. E é um gabinete que tem RGB, que tem muito espaço pra você poder colocar vários hardwares interessantes. Principalmente esses que a gente acabou de mostrar pra vocês aqui. E ele está custando nada mais nada menos do que 84 dólares. Esse gabinete aqui, inclusive, é muito bonito e está custando mais do que a fonte ainda. Olha só, só pra ter uma ideia. Uma coisa muito barata lá nos Estados Unidos, que eu percebi, é fonte de alimentação, né? Fonte de qualidade e tal, é muito barato. Então, totalizando aqui o nosso PC dos sonhos dos Estados Unidos, 1.304 dólares. Vocês estão percebendo uma coisa? Com o salário mínimo dos Estados Unidos, que é mais ou menos uns 1.000 a 1.300 dólares, o mínimo do mínimo, você pode comprar um PC Gamer dos sonhos, né? Sim, você tem que parcelar, você vai lá e compra a vista do negócio em um mês de trabalho. Aí, obviamente, se você tiver uma posição melhor, eu vi que em algumas matérias até, dizem que professores ganham muito bem lá nos Estados Unidos, ganham de 3.000 a 4.000 dólares por mês. E aqui no Brasil, com um salário mínimo, o que a gente consegue fazer com um salário mínimo, né? Sei lá, comprar um Core 2 Duo usado no mercado livre? Talvez, né? Não sei. E aqui nesse vídeo, a gente pode conferir, né? Nessa tabela aqui, a gente pode conferir como tanto o nosso real é desvalorizado, como o nosso trabalho também é desvalorizado. Então, eu queria trazer esse orçamento aqui pra mostrar pra vocês, porque um salário mínimo dos Estados Unidos, você pode comprar um PC Gamer muito interessante lá nos Estados Unidos. E esse PC aqui é um PC, digamos assim, é um PC dos sonhos pra muita gente. E outra aqui, sobrou ali 30 dólares mais ou menos, pra gente poder colocar ali, sei lá, uma fonte melhor, ou sei lá, uma placa mais melhor, ou até mais memória RAM. E se você for esforçado lá, se você provavelmente tiver uma renda extra, ou tiver um outro trabalho, como eu falei pra vocês, você provavelmente vai atingir mais do que 2 mil dólares por mês. E com 2 mil dólares por mês, vai dar pra montar um PC assim, da NASA. Vai dar pra montar um PC cheio de LED RGB, como vocês gostam, e com uma placa de vídeo top e tudo mais. Com certeza vai dar pra colocar ali uma RTX 2080. E falou agora do frete, muitas pessoas, Bruno, mas você não colocou frete nesse negócio aí? Como é que funciona e tal? Se o cara lá dos Estados Unidos quiser comprar um PC desse, você não colocou frete? Detalhe, não sei se vocês viram aqui, mas em todos, todos os anúncios dessa loja, tem um negócio que é chamado aqui, free shipping, que no caso seria frete gratuito. Entrega e buy new egg, no caso eles mesmos entregam, e o frete é gratuito, frete gratuito, frete gratuito, e todos eles, frete gratuito, tá? Não tem nenhum que você vai pagar o frete. Aí você vem aqui e tem mais algumas informações, inclusive ainda do frete, olha só que legal, né? E aí se você quiser comprar alguma peça, e queira trazer pro Brasil, que eu não sei muito bem como funciona, porque o PayPal e o teu cartão, enfim, tem que ser americano, né? Mas enfim, não é esse o assunto do vídeo, eu só queria trazer o orçamento pra vocês e mostrar essa realidade norte-americana que é hoje uma realidade, que você, salário mínimo, você compra um PC extremamente bom, que aqui no Brasil vai custar, sei lá o quê, uns 6, 7 mil reais, ou até mais um negócio desse, né? E só pra finalizar esse vídeo, uma questão de curiosidade aqui, vamos pegar esse processador aqui e tacar no Google, olha só. Ryzen 7 3700X, esse processador, baita processador aí, tá custando, olha só, 2.400, 2.400, esse aqui não é, tá custando aqui, ó, 2.200 mais ou menos, então tá nessa faixa de preço, 2.200 a 2.500 reais esse processador, e aqui nos Estados Unidos, 279 dólares. E se mesmo assim, e se mesmo assim, a gente converter, que não é o certo a se fazer, mas se a gente converter aqui, ainda só por questão de curiosidade, 1.500 reais. 1.500 reais é aquele processador que aqui no Brasil custa 2.500. Olha só, cara, quem é que consegue comprar um processador de 2.500? um processador, né, a gente sempre busca aqui, comprar um PC gamer inteiro de 2.000 reais, imagina, eu sempre monto aqui pra vocês, PC gamer de 2.000 reais, muito bom, mas olha esse processador, cara, 2.500 reais aqui no Brasil, complicado, né? Então, pra quem não conhecia, eu só queria trazer esse vídeo aqui, pra poder mostrar pra vocês, um pouco da realidade norte-americana, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo, tá? Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, e se você tiver alguma coisa, pra agregar, em relação à informação, se você mora nos Estados Unidos, se você, sei lá, é inscrito meu, provavelmente deve ter aí nos Estados Unidos, né, que seja brasileiro, ou algo do tipo, pode deixar nos comentários aí embaixo, com certeza, vai agregar demais a esse vídeo aqui. E só uma reflexão aqui pra vocês, se isso aqui, tudo que eu mostrei pra vocês, são peças novas, imagina, imagina, peças usadas, que é o que a gente realmente tem paixão aqui no Brasil, porque são um pouco mais baratas, digamos assim, e mais acessíveis pra maioria das pessoas. Imagina nos Estados Unidos, como são as peças usadas, né, o preço das peças usadas, deve ser realmente muito interessante, talvez eu faça um vídeo até sobre isso, peças usadas no exterior. Então é isso, nós nos encontramos no próximo vídeo, aqui no mesmo canal, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Valeu, fiquem bem, tamo junto, e é nóis. E é nóis. E é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho